mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos e assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes a sua frente como representante de seu filho Jesus Cristo Senhor Nosso por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória concedendo também a nós associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz Santo é o Senhor, Deus do Universo Santo é o Senhor, Deus do Universo Santo é o Senhor, Santo é o Senhor Osana nas alturas O céu e a terra proclamam vossa glória O céu e a terra proclamam vossa glória Santo é o Senhor, Santo é o Senhor Osana nas alturas Bendito é o Senhor, Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor, em nome do Senhor Santo é o Senhor, Santo é o Senhor Osana nas alturas Na verdade, eu Pai, vosso santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas derramando sobre elas vosso Espírito a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso Santificai, pois, estas oferendas Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou pão, deu graças e o partiu E o deu a seu discípulo, dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da cena Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graça novamente E o deu a seu discípulo, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos sonatos dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recevei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo e um só Espírito Lembrava-nos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Bento Nosso Bispo Moacir e todos os ministros Do vosso povo Lembrava-nos, ó Pai, da vossa igreja Lembrava-nos de nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Lembrava-nos das pessoas falecidas Dos familiares, amigos, benfeitores Conhecidos, vizinhos E de todos os que partiram desta vida Acolhe-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrava-nos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tendo piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos Hoje lembrando, ó especial, Santo André Santa Cândida E de todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos no convívio